Se você quer melhorar o seu desempenho na cozinha ou busca uma carreira na gastronomia, seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas incríveis com histórias e técnicas, a teoria e a prática no mesmo lugar. Vamos começar! Félix, eu tô super empolgada pro episódio de hoje. É mesmo? E por quê? Eu adoro quando tem aquele fogo na panela, sabe? Eu acho dramático, cênico. É, Aretha, realmente é um show à parte. E além de tudo, a chama dá um sabor especial pro prato. Criar a alabarida faz toda a receita parecer mais incrível. E aprender a técnica de flambar a comida vai ser muito legal. Mas será que essa técnica não é muito complicada, não? Ah, é só pedir ajuda pro Nicolas Ferreira, docente do Senac que sabe tudo de cozinha. Conta pra gente, Nicolas, qual a importância da técnica de flambar pra gastronomia? Então, flambar tem uma importância legal no sabor, mas eu acredito que a técnica, ela traz ainda mais uma questão visual que a gente chama de mise-en-scène, né? Que é aquela encenação que chama a atenção do público. Mas, dependendo da bebida que você utiliza, você também consegue conferir sabores diferenciados que vão estar ali permeando a degustação do prato também. Vejam agora as receitas de estrogonofe e de pêssego caramelizado com o docente Nicolas. Nós vamos dar uma salteada nos nossos cubinhos de carne, aqui a gente tem um filé mignon, poderia ser outra variação de carne também. Já coloquei um pouco de sal e pimenta. Aqui nós temos cogumelo, manteiga, poderia ser outra gordura também, ketchup ou extrato de tomate ou ainda um outro molho de tomate. Eu vou optar ali na hora pela quantidade, lembrando que o ketchup é um pouquinho mais doce, mais condimentado do que um extrato de tomate. Tenho aqui um pouco de alho e mostarda de jom. Tem um pouco aqui também de molho inglês, que é um ingrediente que tem características de acidez, de defumado, de um pouquinho de amargor, que em algumas receitas também ele é contemplado. E temos aqui uma das possibilidades de álcool, no caso vodka, para flambar. Vodka, lembrando que tem próximo dos 40 e poucos por cento de teor alcoólico. E aqui nós temos um creme de leite fresco. Vou ligar aqui o fogo, esquentar essa panela, colocar um pouquinho de manteiga. Espalha bem, se a frigideira ainda não for antiaderente. Vou começar preparando a carne. Não precisa ficar mexendo desde o início. Lembra que nós muitas vezes tomamos as decisões e métodos de cocções pensando no resultado final. Então, um salteado tem como característica o resultado final, uma coloração sem que haja uma cocção completa ou exagerada, digamos assim. E aí, Félix, qual que é o seu estrogonofe favorito? O meu favorito é de frango. Ah, é? Ah, eu gosto desse assim que o Nicolás está fazendo, de filé mignon. Nem sempre eu preciso atingir essa coloração que a gente chama de reação de Maiar, que é a caramelização do suco da carne. Eu poderia fazer só um refogado, sem muito ganho de coloração, misturando meus ingredientes, mas eu acredito que é uma estratégia que possibilita mais um ganho de sabor no nosso preparo. Vocês podem ver que na lateral da panela eu começo já a ter um pouquinho desse caramelizado. Eu não quero fazer todo o processo de cocção logo de início, porque essa carne ainda vai cozinhar mais um pouco com os outros elementos. Então, nesse momento, eu já posso fazer uma primeira etapa de flambar, optando pela versão de colocar minha bebida num recipiente, não fazer diretamente com a garrafa, porque às vezes você corre o risco de pegar fogo ou eventualmente se assustar e derrubar pra fora da panela. Observe que eu não tenho umidade muito, eu tenho apenas a manteiga no fundo da panela e um calor bem potente. Então... Aretha, agora com essa dica de colocar o álcool em outro recipiente, eu acho que dá pra fazer, eu tô mais tranquilo. Eu sempre tive um pouco de medo também nessa hora de flambagem, mexer com o fogo alto, mas tô ficando mais confiante, hein? E agora eu vou reservar essa carne até o momento de voltar com ela junto com os outros alimentos, tá? Vou reservar aqui ao lado e vou começar já na outra panela com um pouquinho mais de gordura a refogar o alho, a cebola e cogumelo. Gosto de refogar o alho no fogo mais baixo, gradativamente. Bom picar ele de maneira uniforme pra evitar que os pequenos pedaços queimem, os grandes fiquem crus. Vou já adicionar o cogumelo. O cogumelo, ele é como uma esponja. É importante vocês terem o cuidado, caso comprar um cogumelo fresco e ele vier com algumas sujidades na superfície, não coloque ele debaixo d'água, porque ele vai acabar umedecendo essa sujidade e ele vai absorver, né? Então tenha o cuidado de usar um paninho limpo e úmido pra retirar essa sujidade, mas a maioria deles já vem previamente higienizados. Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Já tinha colocado na carne. E no final a gente ajusta se houver necessidade ainda. Pimenta do reino também, preta. Vou, inclusive, flambar mais uma vez essa etapa pra garantir um pouco dos sabores também no cogumelo. Então... É isso mesmo, Nicolas. Pode flambar tudo que a gente tá adorando. Cogumelo já é bom e ainda flambado. Agora, vou voltar com a carne já. Esse líquido que vai se formando embaixo aqui do recipiente é importantíssimo que ele volte. Esse caldinho de carne que se forma, ele vai trazer bastante sabor, bastante aroma também. E aí, eu já vou entrar com a minha opção de extrato. Eu costumo usar mais o extrato, mas é muito comum nas casas o pessoal usar ketchup. Então eu vou pôr um pouquinho também. Ah, tá aí. Já gostei. É gente como a gente. Eu também faço assim. Eu também faço com ketchup. É, tem que ter um ketchup. É, mandou bem, Nicolas. O nosso molho inglês homogeniza bem pra compartilhar a sabor ali. Mostarda. E agora a gente entra com o creme de leite. O creme de leite fresco me dá a possibilidade de continuar o processo de cocção. E aí, consequentemente, ir reduzindo e espessando esse molho. Então, aqui agora a gente deixa cozinhar alguns minutos pra garantir uma textura a qual você deseja. Se você não quiser ficar utilizando essa estratégia de espessamento, que é a redução, você pode também, antes de adicionar esses molhos aqui, que foram adicionados como tempero, adicionar um pouquinho de farinha. Pra essa proporção, 10, 20 gramas. E quando você entrar com esse creme de leite, você consegue uma textura sem precisar reduzir. É uma estratégia também que você pode ter pra baratear um pouco, pensando que o creme de leite fresco é um pouco mais caro. Se for usar o creme de leite UHT, não fique cozinhando ele. Porque aí você corre o risco de ter ali um produto no final, talhado. Tá bom, vou colocar um pouco de sal. Temos aqui pronto o nosso estrogonofe flambado com vodka. Nicolas, nós estamos adorando a aula de hoje, mas ficamos com algumas dúvidas. Você pode explicar pra gente, o filé mignon é o único corte bovino que pode ser usado no estrogonofe? O filé mignon, ele não é o único corte bovino usado. A gente pode ainda utilizar a alcatra ou o bombou da alcatra, que é mais macio, ou ainda um colchão mole. O importante é ter a carne num ponto adequado. Então, mesmo que for necessário mudar o método de cocção, por exemplo, uma carne mais dura, fazer ela um pouco na pressão, não é o mais comum, mas é possível usar. Afinal, Nicolas, o estrogonofe que a gente come é russo ou brasileiro? A origem é russa, mas com algumas variações, sendo elas a cocção da carne, com uma quantidade maior de mostarda. E aí, também, ao invés de usar um creme de leite fresco, a gente usa um creme azedo, né? Que tem características de textura muito similar ao creme de leite fresco, mas com uma cremosidade um pouco maior. E aí, tá gostando de descobrir mais sobre os poderes das chamas na cozinha com essas flambagens do Nicolas? Pode se preparar, que mais segredos do fogo serão revelados no próximo bloco. Estamos de volta. O docente Nicolas ensina a técnica de flambar em duas receitas especiais, estrogonofe de carne e pêssego caramelizado. Vamos conferir agora a parte final da aula. É com você, Nicolas! Agora nós vamos dar continuidade, explorando a técnica de flambar, fazendo um pêssego caramelizado e flambado com conhaque. Então, eu tenho aqui alguns pêssegos cortados em quatro, com a pele mesmo. Se você tiver alguma questão com a pele, você pode tirar, mas também eu até prefiro, porque eu tenho mais texturas ali. Aqui eu tenho um pouquinho de manteiga, creme de leite fresco, açúcar refinado, poderia ser um outro tipo de açúcar, zestes de laranja baía, o suco da laranja e aqui o conhaque. Tenho também um kumaru, que é essa especiaria que a gente usa bastante na confeitaria. Então, temos aqui também para dar uma aromatizada. Então, nós vamos começar fazendo um caramelo e ao invés de usar água para preparar esse caramelo, nós vamos usar um pouco de suco de laranja. Nesse caso, laranja baía, mas poderia ser outro tipo. Coloca sempre o açúcar no centro da panela, evitando sujar as beiradas. Assim, você vai diminuir a chance de uma cristalização desse açúcar, posteriormente. O fogo já está ligado embaixo, só espalha ele no líquido que foi escolhido, no caso, suco de laranja. Aqui, a gente não precisa ter uma cor muito forte de caramelo. A gente pode obter só uma textura, deixar ele mais clarinho, mas nada impede. Lembrando que quanto mais quente fica o seu caramelo, mais amargo ele vai ficando, ele vai concentrando mais o açúcar, né? Porque é evaporando a água. Se quiser colocar um pouquinho de aromático também nesse momento, ele já vai soltando, mas eu gosto também de deixar um pouquinho para o final, para dar um pouco mais de frescor. Deixa um restinho do suco. Se necessário, no final, você vai ajustar a textura. Às vezes, ele acaba reduzindo bastante. Então, reserva um pouquinho. Já tem um amarelo interessante aqui. Já vou adicionar a nossa manteiga. Cuidado nesse momento, que é uma etapa que se torna perigosa pelo calor do caramelo, né? Vou entrar com o creme de leite. Desligar um pouco esse fogo, porque ele é muito potente. Agora, entro com o meu pêssego. Mais um pouquinho das estes, da laranja. Vou garantir que todos estejam mergulhados. Voltar aqui o fogo. Deixa eles um pouco virados. Tenta espalhar, não sobrepor uns aos outros, para que a cocção aconteça de maneira bem uniforme. Se você ver que está ficando bem espesso o seu caramelo, você pode vir aqui, um pouquinho daquele suco que a gente reservou. Fique atento para ele não grudar o fundo da panela. Ah, esse pêssego está lindo, hein, Aretha? Imagina o aroma que está nessa cozinha, esse cheiro. Parece que eu estou sentindo aqui. Nós vamos flambar ele utilizando uma outra estratégia, que talvez possa ser uma estratégia mais segura, dependendo de como você executar, que é a maneira de flambar, já garantindo que queime. Então, a gente vai usar uma concha. Estou pegando essa concha bem grandona mesmo, para diminuir os riscos de me queimar ou causar algum acidente. Então, já vou verter aqui. Então, aqui, ele já está pegando fogo, então eu posso já colocar ele direto. Vou colocar bastante dessa vez. E é um show à parte, né? Imagina receber alguém em casa, e antes de colocar a sobremesa na mesa, fazer essa flambagem toda. Ai, está demais! Acabou o fogo, eu ainda tenho um residual do álcool, então é importante fazer uma cocção. Então, aqui já temos, então, uma textura legal, pensando que esse produto vai esfriar um pouco mais, e o caramelo, quanto mais esfriar, mais firme ele fica. Então, podemos tirar ele um pouco mais líquido, né? Vou aproveitar agora que a gente já terminou o processo, vou colocar um pouco mais de aromático. Poderia colocar canela, poderia colocar uma cardamomo, mas vou colocar cumaru, para dar um toque especial aí. Então, aqui, esse preparo, a gente pode deixar ele já previamente pronto. Ajustando a textura desse caramelo, eu posso até manter ele na geladeira, para ele já ficar numa textura adequada, porque se eu não mensurar essa textura do caramelo quente, e eventualmente eu levar ele para a geladeira, ele vai ficar muito duro. Então, tenha esse cuidado de perceber que está mais molinho, e lembrar que quando esfriar ele vai estar mais firme, e ainda assim possível da gente separar os pêssegos, né? Posso também deixá-lo em temperatura ambiente, sem problema algum, considerando que a gente vai colocar aquela bola de sorvete por cima, e um crumble, que é uma farofa doce, eu acredito que essa textura está ok. Não precisa pôr tampa nele, não vai formar película, a gente pode deixar ele assim mesmo, para que ele ainda esteja morninho na hora de servir. Nicolas, ficou tudo realmente incrível, mas me diz uma coisa, é possível flambar com qualquer bebida alcoólica? A gente pode fazer o processo de flambar, e não necessariamente bebidas com baixo teor alcoólico vão pegar fogo, por exemplo, um vinho, se não for um vinho fortificado, dificilmente ele vai pegar um fogo, que vai persistir ali durante o processo, a ponto de obter aquele alimento chamuscado. Então, o ideal é utilizar bebidas destiladas, que normalmente tem um teor alcoólico mais elevado, que gira em torno de 30, 40, podendo até exceder um pouco esse percentual. E aí ele vai ser, então, possível de fazer, pegar fogo, e um fogo que persista a ponto de ganhar alguma textura, algum sabor diferenciado no seu preparo. E quais as frutas mais adequadas para flambar? Nós podemos, como vocês viram, flambar diversos produtos, né? E aí, quando a gente pensa em flambar, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho em qual é a característica da fruta, frutas um pouco mais secas, com texturas mais firmes, elas vão aceitar esse método sem o risco de desmanchar, de se transformar num purê. Mas também, dependendo do foco e do objetivo daquele produto final, você pode flambar qualquer tipo de fruta, né? Eu acredito que um morango, a banana, a própria carambola, ou, enfim, alguns pedaços de manga, a gente vai pensar em qual é o resultado final que eu quero daquele produto, e aí vou empregar mais tempo ou menos tempo de cocção durante esse processo. Então, agora, nós vamos degustar aqui nossos pratos. Então, aqui a gente tem o acompanhamento, um dos acompanhamentos clássicos do estrogonofe, que é uma, no caso aqui, mandioca palha, em substituição da batata palha. O procedimento é aquele clássico, ralei ela, posso já ralar em cima do óleo direto, a 170 graus, né? O óleo precisa estar quente pra ter uma crocância, sem que ele fique encharcado. Aqui ainda coloquei um pouquinho de sour cream, só pra remeter à receita original. Então, um creme de leite fresco, batido com um pouco de limão, só pra também trazer um pouco mais de cor e remeter aí àquela possível receita original. Então, aqui nós temos a sobremesa, nosso pêssego flambado. Tenho aqui, como acompanhamento dele, algumas frutas vermelhas frescas, mais pra trazer uma coloração no prato e um pouco mais dessa acidez que elas portam. E aqui eu fiz um crumble, que é uma mistura de, basicamente, açúcar, farinha e algumas oleaginosas. E leva ao forno pra ele assar, pra trazer aquela crocância, aquela conhecida farofa doce tão boa em cima dos sorvetes, né? Ou até mesmo dos nossos produtos flambados. E uma bolinha de sorvete, ou uma quenelle de sorvete, de creme, só pra dar um contraste especial e trazer essa textura que a cremosidade do sorvete pode trazer pro nosso prato também. Eu vou provar aqui o estrogonofe. Eu gosto bastante do estrogonofe, é um prato muito aceito também, né? E eu acho que ficou bem justo. Eu gosto dessa maneira de fazer o estrogonofe. Você pode ainda fazer diferentes modificações de acordo com suas preferências, aumentando ou diminuindo ingredientes. Então aqui eu tenho o nosso pêssego flambado com conhaque, né? Com uma quantidade maior também de conhaque. A gente vai perceber mais esse sabor aqui. Vou provar ele sozinho primeiro. O caramelo, feito com o suco da laranja, dá um toque especial. Eu acho que com o pêssego vai super bem. Como o pêssego não tem muita acidez, a laranja faz esse trabalho. Especialmente a laranja Bahia, que ela é bem aromática, assim. Mas também eu acho interessante provar utilizando a farofa, né? Aquela, o crumble que a gente colocou aqui, que agora vai comportar um pouco mais de crocância. O crumble, eu optei por algumas oleaginosas, tipo a macadâmia, a castanha de caju, que tem sabores que me agradam bastante. Então eu acho que é esse o caminho também, você escolher alguns ingredientes e ir fazendo substituições que vão agradar o seu público, os seus convidados. Então, colocando algumas frutas vermelhas, né? Você tem mais uma experiência de contrastes, de sabores, que também é muito importante. O legal é que a cada nova colherada que eu dou, eu escolho diferentes ingredientes e tenho uma nova experiência. Eu acho que isso é legal também, não só o doce por si só, os processos, mas essa experiência gustativa que cada vez mais a gente busca no momento de se alimentar. Tchau, Aretha. Tchau, Félix. Até a próxima. Um abração. Tchau, Nicolas. E muito obrigado por hoje. Tchau, Nicolas. Nós amamos as receitas. E aí, Aretha? Preparada para flambar na sua próxima receita? Olha, depois de tudo que o Nicolas ensinou, eu posso dizer que estou cheia de confiança. E você, Félix? Ah, eu também. Eu acho que agora vai. Eu vou romper a barreira da primeira flambagem. E se você também quer aprender mais técnicas, receitas e conteúdos especiais sobre gastronomia, acompanhe os nossos próximos episódios. Siga com a gente aqui, no Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com Senac. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.